Bom dia Natália, tudo bem com você? Espero que sim. Passando aqui, mais uma vez vou mostrar para vocês os nossos panos de prato pé de galinha com várias estampas, inclusive estampas natalinas. Olha esse que bonito, e ele tem a frase escrita Feliz Natal. Aqui nós temos mais desenhos, e eu vou mostrar para vocês também de qual marca é esse pano de prato do pé de galinha. Vou pegar aqui a etiqueta. Esse aqui é o da marca MC, e a medida dele é 41 por 69. Nós temos esse outro desenho também, temos mais opções aqui. Olha esse, Papai Noel, está bem bonito. Também temos esse outro desenho. Tem bastante opções de estampa, viu gente, de natal. Aqui tem outras estampas variadas. Aqui temos com sino. Mais estampa. Essa pilha aqui, o Mancha colocou toda específica para o natal, porque o pessoal vem aqui na loja escolher, aí às vezes demora a achar. Ali a gente já sabe que temos desenhos de natal. E lembrando que o preço dele, no varejo, um custa R$ 2,40 ou R$ 4,00 por R$ 9,50. Também temos o pano de prato KN, Búzios e KN. Um custa R$ 1,90 e R$ 5,00 por R$ 9,00. E aqui temos, olha quem está aqui, o Diogo. Tudo bem, Diogo? Tudo. Eu já filmei a minha parte. Está vendo? Está aqui fazendo a comprinha dele da semana. Está com a cestinha ali, já escolhendo os panos dele. Temos mais cliente ali do lado, gente. Não posso filmar fazendo a escolha. E também quero mostrar para vocês as nossas toalhas de mesas de natal. Elas são com tecido de leão. E nós temos também caminho. E nós temos a toalha de mesa para seis lugares e para quatro lugares, tá, gente? Elas estão expostas aqui na entrada da loja. E também temos nossos panos de prato pintados. Temos atoalhados, tanto branco como estampado, da Minnie. E temos a boneca stack aqui também. Essa daqui é a frente da nossa loja. E aqui são os panos de chão. Aqui na entrada da loja, gente, nós temos, olha só, toalha de piso. Eu vou mostrar a medida dela para vocês. 43 por 65. E elas estão custando 5,50 a uma. Ou 3 por 15. Temos também tapetinho aqui. Chegou esse tapetinho novo, pessoal. Olha, ele mede 35 por 55. Tapetinho para a entrada. Um custa 6. Ou 2 por 10. E temos essa outra opção aqui, trançado também. Esse daqui, ele também custa 6 reais um. Ou 2 por 10. Aí temos várias cores. Olha esse rosa aqui, bonito. É um rosa pink misturado com branco e preto. E tá bem bonito. Aqui também temos outra opção de tapetinho. Esse aqui tem até o desenho do carro, olha. Tá bem bonito também para colocar assim na entrada do quarto. Olha esse com desenho da Minnie, hein. Tá bem bonitinho também. E esse aqui, pessoal, ele tá custando 9,90 a cada. São várias estampas. E igual a esse, nós temos também o jogo. O jogo de três peças, estampado, que custa 34,90. Esse aqui, ele vem com uma passadeira e dois pequenos. É o mesmo jogo que o tapete mexicano aqui, olha. O jogo do tapete mexicano que tá custando 20 reais com três peças também. Aqui nós temos eles abertos para mostrar melhor o modelo. Também temos a boneca já com a saia pronta. Aqui desse lado, gente, nós temos os nossos jogos de tapete de barbante. Esse daqui, ele é o de cozinha. E ele vai com três peças. Uma passadeira e dois pequenos. Esse daqui, gente, ele tá custando 64,90. Também temos essa outra opção para jogo de cozinha, que são três peças. Esse daqui, gente, ele é todo emborrachado embaixo, tá vendo? Olha. Mostrar bem de perto para vocês verem. Ele é antiderrapante. Então, para colocar na beira da pia lá, é muito bom. Ele não escorrega. E olha a estampa que bonita dessa daqui. Tá uma cor bem clean, né? Também temos cores mais escuras, esse preto. Tem esse outro modelo aqui. Eles estão bem bonitos, viu, gente? Tem azul aqui também, olha, no fundo. E temos também essa cor aqui puxada para o vermelho. É um vinho vermelho mais escuro. Tá bem bonito também. Olha só que bonito. Imagina na cozinha. Fica bem bonito esse jogo de tapete. Aqui ao lado, nós temos esse de jogo de banheiro, com três peças. Esse é o modelinho que ele fica. Olha que bonito. Ele tem a tampa do vaso, na frente do vaso, e tem na porta. E temos esse outro modelo também. Olha como que fica bonito o banheiro. Esse aqui também está custando R$ 36,90. E nós temos aqui na cor verde também. E esses são os de barbante, que eu vou mostrar para vocês. Os modelos. Esse custa R$ 39,90. Três peças. Temos mais cores lá no fundo. E esse aqui, pessoal, ele custa R$ 44,90. Ele tem mais cores misturadas. Também é bem bonito. E esse aqui é um modelo quadrado. Ele custa R$ 59,90. Com três peças também. E aqui ao lado, nós temos o jogo da Minnie, que custa R$ 64,90. Também três peças. E logo aqui embaixo, gente, abaixo, né? Temos esse jogo de banheiro aqui. Ele custa R$ 14,90 com três peças. Olha que bonita essa cor, um azul bem bebê. Tá bem bonito. Vou mostrar assim, aberto, para vocês saberem melhor o modelo do jogo. Essa peça aqui, ele vai na frente do vaso. Aí temos essa peça aqui, que é na tampa. Você encaixa na tampa. Olha que bonito. E esse aqui é o tapetinho, que você pode colocar na saída do box ou na porta. E o jogo custa R$ 14,90. Também temos esse outro tapetinho aqui de entrada. Temos mais tapetes de cozinha aqui, gente. Esse aqui está custando R$ 64,90. Pessoal, nós temos também esse tapetinho aqui, oval de crochê, ó, né? Ele custa R$ 16,00 cada ou R$ 2,30. E nós temos várias cores dele. É bem bonito também, olha, bem trabalhadinho. Uma boa opção aí, para quem já quer prontinho. Só pegar e levar, não precisa nem trabalhar. E temos aqui também o tapete bem-vindo. A medida dele é R$ 60,114. Ele custa R$ 44,90. É um tapete bem grande, para comércio também, para igreja. É uma opção boa para a entrada da loja. E nós temos várias cores dele. Tem preto, tem vermelho, tem cinza. Temos marrom. E aqui desse lado, nós temos os nossos tapetes de sala. Temos tanto estampado, como de pelinho. Olha só que bonito esses. Esse daqui, gente, ele mede 2 por R$ 2,24. E olha só as cores que nós temos. Tem rosa escuro, rosa claro, preto, vermelho. Temos verde. Tem bege mesclado. Olha eles abertos aqui. Está custando R$ 199,90. E temos também o estampado, que está bem bonito. Aqui nós temos manta também exposta. R$ 37,90 a cada. Olha que verde bonito esse verde água. Perto desse laranja fica bem bonito. O azul fica bem bonito. E temos também o chale aqui, que custa R$ 64,90. Aqui desse lado, gente, nós temos nossos lençóis. Aí, se você se interessou, precisa colocar o tamanho da sua cama. Tudo certinho, a medida. Se é casal, se é queen, se é king, se é solteiro. Porque muda preço, tá? Muda tamanho. Aqui nós temos os nossos talheres. Temos na cor preto e vermelho. Eles são de silicone, tá, gente? Olha essa espátula, é excelente. R$ 8,90. Temos concha também. Logo abaixo, nós temos toalhas de mesa. Toalha de mesa para quatro cadeiras. Temos também de renda, tem tecido. Olha que bonito que tá. Bem cheio, bem arrumadinho. Logo ali na frente é o nosso caixa. Aqui desse outro lado, fica as nossas mantas. Lembrando que as mantas, elas custam R$ 37,90. E essas são as cores que nós temos. Estão bem bonitas, gente. Olha só. Esse amarelo tá lindo. Tá um amarelo bebê, bem clarinho. Temos na cor cru. Tem pra todos os gostos. Temos várias cores. Esse daqui é uma manta king, que custa R$ 64,90. Na verdade, esse aqui é como um chale, né? Ele já é maior. Aí muda um pouquinho o desenho. E vamos ver aqui a medida dele. Esse aqui, ele mede R$ 2,15 por R$ 2,50. Essas são as outras cores. Estão bem bonitas.